A água é um dos recursos mais valiosos do planeta. No campo, nas cidades e nas florestas, na agricultura, na indústria, na geração de energia e no lazer. Ela é fundamental em todos os momentos das nossas vidas. Mas a água não está sempre disponível na quantidade e na qualidade que precisamos. No Brasil, temos longos períodos de seca, enchentes frequentes e forte demanda pelo uso da água em regiões com pouca oferta. Para enfrentar esses desafios, foi criada a Agência Nacional de Águas, a autoridade do governo federal responsável por monitorar, planejar e regular o acesso e o uso das águas gerenciadas pela União. A ANA estimula a gestão participativa, que envolve o poder público e representantes dos usuários e da comunidade. Afinal, cuidar de um bem precioso como a água é uma missão da ANA e também de todos nós. Saiba mais sobre a ANA no site www.ana.gov.br.